Música Qual o nome? Pitty Bom dia, Pitty Bom dia, Pitty Ela uma vez uma onça O nome dela se chamava Pitty Pittoresca O nome dela é Pitty Mas ela é Pittoresca Ela é Pittoresca Todo mundo a chama de Pitty O problema da Pitty Ela quer muito barulho Rabujenta Eu tenho um amigo? É apenas um amigo Por perto, o Bila O Bila está sempre De bom humor E O Bila Sempre chegando Bom Chegando Dando bom dia, bom dia, Pitty Como você pode Dizer bom dia? Olha essa galão Olha essa chuva Nem chuva é As minhas patas estão cobertas de lama Pare de recamar Olha que delícia Os pingos da chuva O chelinho gostoso na gama Os fios enchendo com água Papazinho do papazinho do bebê Lá foi o Pitty Brincar com Bila Bom dia, Pitty Como você pode dizer bom dia, Bila? Olha só esse sol Olha só esse sol Nem chuva é Deixa disso Olha só que O link gostoso Estava tão quente Deixa disso e vamos brincar No final das contas Se divertiu Para valer Foi brincar com os outros animais E com o Bila Faz assim Outra história Mas ainda tem páginas Não vai voltar a história Mas ainda tem outra páginas Não vai voltar a história Ainda não acabou E se divertiu E se divertiu Para valer Correndo Muito Dando risada Com todas as tolas Bila chegou devagar Para a pequena unça não saber Chega, chega, Pitty Assim não dá mais Todo dia você só reclama Agora o Bila que tava Não tava de bumbu Outra parte Ó O Pitty esperou o Bila passar Mas agora passou quieto Não falou nada Bom dia, Bila Eu bati com a cabeça na pia Escovando os lentes Descaí da cama E queimei minha língua Com café quente No final das contas Se divertiu Para valer Tchau Que legal